Nessa questão, o candidato tinha que observar que os lados dos quadrados eram sempre reduzidos à metade. Portanto, eles formavam uma progressão geométrica cuja razão era meio. Como o enunciado pedia o centésimo elemento, bastava-se aplicar a fórmula do termo geral, onde o primeiro elemento era 1, a razão era meio, e por serem 100 elementos, essa razão aparecia elevada a 99. Portanto, a resposta era 1 vezes meio a 99, meio elevado a 99, alternativa B.